eu não sei quantos mil teclados apertou para o segundo aqui não e eu não parei de ficar apertando os três não saber é bugar seu jogo na joia eu não vejo esse cara Vamos lá. O que é isso? 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 Ou você não escutou, ou você não... Opa, mano, ainda começou a gravar de novo. O que é isso? 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 Vai no gráfico aí, meu. Esse HD está horrível. A questão de movimento, pode tirar para não dar ilustre, bom? Mas só tem esse? Nossa! Paga a comida do Forte Ohrira e vamos libertar seu tio dos mongões. Obrigado, Priuso. Só não esqueça quem manda nos chapéus de palha. Nem sonharia em substituir você, meu amigo. Vamos na frente. Nos encontre no antigo cemitério. Vejo vocês lá. O HD não está tancando. Está ficando igual com a fruta. Vamos lá. Você deleta o Warzone para lá com você. Vem cá? Vamos lá. Vem cá? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Incenso misturado com pó cria uma fumaça densa, o suficiente para cegar inimigos. Homens, vamos indo. Queria perguntar uma coisa a você. Se eu souber responder? Como sobreviveu a invasão? Quase não sobrevivi. Uma aldeã me tirou do campo de batalha e cuidou de mim. Você sempre teve sorte. Como você e seus homens escaparam? Corremos. Se prepare como quiser. Vejo você no antigo cemitério. Vejo você. Vejo você. Vamos, robô! Eu acho que você escolheu a história errada, não escolheu não, você escolheu a DLC. Você escolheu o primeiro, você escolheu a história. O The End? Você escolheu a DLC. Você está com a mulher, essa mulher deve ser. Coloca o início do jogo no YouTube aí para você ver, tem que olhar. Era o The End? Era o The End, meu irmão. Não, The End, que eu falei o primeiro. Então, era o primeiro? Então, deve ser isso aí, coloca aí o início. O que você usou deve estar no cemitério. O que eu coloquei é esse? O que eu coloquei é esse? Sim. O que eu coloquei é esse? É o The End, não. Não, é o primeiro, não é, irmão? Mas estava o primeiro antes. Nossa, que inverteu ali a ordem. Eu falei bem Sempre tem um jeito De preferência, um que não mate meus homens O explorador voltou Vamos Tem muitos lá dentro E um sinal no topo da torre Se pedirem reforços da bahia Vamos ficar pesos Vão nos massacrar Acha um lugar pra vigiar Quando eu destruir o sinal deles Ataquem Vão matar você Se matarem E vim E roubem a comida deles Não tem graça Observe o meu sinal na torre Se você diz E aí Ai, 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 ai. Baixei, tem maior cota. Já estava abaixado. Era só instalar. Massa demais isso aqui. O que? A cor que ajuda. É isso aí, sim. Ah, eu vou comer aqui. Ah, eu vou comer aqui. Ah, eu vou comer aqui. Preciso mandar o sinal. Eles vão me ver acender o braseiro. Está na hora, Ryuzu. É isso. É isso. Seu vagabundo. Seu vagabundo. Seu vagabundo. Seu vagabundo. Desde que tive de ler Sun Tzu. Isto era só um depósito. Estão levando tudo. Para fora. Os barcos estão na barria. Nunca chegaremos lá. Chegamos aqui. Você é doido. O que tem em mente? Vamos verificar a situação. Os mongóis têm barcos pequenos na praia. Podíamos roubar um, mas teríamos que enfrentar um exército. Há muitas barreiras e arqueiros. Um ataque frontal seria suicídio. Quero meus homens bem longe do inimigo. Põe arqueiros no despenhadeiro. Os mongóis vão focar neles. Aí roubamos um barco. Uma flecha em chamas pode acender os explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. Mas não vai tirá-los da praia. Muito bem. Eles não sabem que tomamos o forte. Então vão ficar aguardando reforços que não virão. Ocupem eles o bastante para roubarmos um barco. Depois recuem para a floresta. Procurem minha tocha. Será o sinal para atacar. Vamos achar um caminho para a praia. Vocês ouviram, Oriuzo. Não vamos decepcionar. Ver você lutar me lembrou do torneio do Lord Nagel. Você fez de tudo para vencer. Era uma competição. Você lutou tanto quanto eu. Será? O que quer dizer? Nada. Só me lembrei do nosso duelo. Falamos disso depois. Se sobrevivermos. O primeiro. Seus homens devem estar em posição. Ascendo a tocha. E agora? Sabia que eles iam conseguir. Olha aquele fogo. O meu delay. O que é o final? O segundo. É o quê? Não é o seguinte. O terceiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não acredito que ninguém tentou nos deter, seus homens distraíram a tripulação também Procure pela comida Nada O que é isso? 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 Se ele não está aqui, tem que ir. Vasculhe para aqui. Vou olhar o outro. Cuidado. 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 O que é isso? Parecem planos de batalha. Melhor achar o Renzo. Tem que ter alguma coisa. Espera! Cuidado. Toda a comida que nos salvaram. Quem? Riosó. Você não vencerá. Meu amigo. Nunca desisto. O que é isso? Esforradão. Correu? Eu sei. Você viu o tamanho dele? Foi para lá que a nossa comida foi. Todos! Malditos, estão queimando a comida. Riosó, temos que ir. Você sabe nadar? Se for preciso. O fogo está vindo. Pule! Vamos despistá-los. Ainda estão atrás de nós. Tem um bom esconderijo ali na frente. Eu prometi aos meus homens que os alimentaria e voltarei sem nada. Acharemos uma forma. Mas vou perder mais quantos até lá. Encontrei algo que pode ajudar. Planos de batalha. Mostraram rotas de provisão? Tem um mapa numa página. Já é algo. Me dê ela. Faremos isso juntos. Você já tem seus problemas. Eu sou o líder deles. Preciso disso, Dino. E eu de você. No castelo Kaneda. E você terá. Não deixe que o vejam. Digo o mesmo. Digo o mesmo. Preciso de mais aliados. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto